Tem que gritar contra as mudanças da Previdência. Você vai trabalhar até morrer e não vai se aposentar. Mentira! O tempo mínimo pra aposentar é de 15 anos. E isso não vai mudar. A reforma vai prejudicar quem é mais pobre. Ai, ai, que mentira, hein? 80% dos trabalhadores não serão afetados pelas mudanças. Ah, tão te enrolando. A Previdência não precisa mudar. Ô, rapaz, você não tem vergonha, não? Não. Fala que você tá conta porque tem um monte de mordomias pra se aposentar. Horas. Tá conta porque trabalha pouco, contribui com pouco, mas ganha muito. E se aposenta com muito mais. Ah. É por isso que em poucos anos não vai ter dinheiro pra pagar a aposentadoria pra ninguém. Liga não. O importante é fazer as mudanças agora. Pra turma das mordomias não estourar com a sua aposentadoria. O Brasil que tem consciência aprova as mudanças na Previdência. Tchau. Tchau.